E aí meus queridinhos, se liga cara que hoje eu vou trollar duas pessoas aqui do grupo Eternos, que vai ser a Joyce e a Anjo Vocês vão ver essa trollagem aqui, então assiste até o final, não pula nada e bora que bora pro vídeo Estou aqui, tô esperando ela, ih já chegou uma aqui, ó que tiquei ele aqui véi, ó que tiquei ele Daqui a pouco ela deve tá chegando aqui e eu já vou ela pra levar elas Oi, aí vem Anjo, tudo certo? Oi, eu não sou vídeo não, eu só gosto porque eu... Me tronou, e aí Joyce, tudo certo? Oi, tudo bem Guter? Hoje eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, uma coisa muito top cara, muito legal Mas antes, vocês tem que ganhar de mim lá na Cruze Run, essa eu quero ver Uau, bora Guter Bora então, então, bora lá, bora lá E lembrando galerinha, se inscreva no canal de todo mundo aqui do grupo Eternos Tem na descrição aqui, ah, caminho, opa, que isso, buguei, buguei Buguei o link de todos os canais aqui, então não esquece de se inscrever, hein Quero ver quem vai ganhar, já comenta aqui embaixo quem você acha que vai ganhando essa corridinha aqui Bora, bora Quem tu acha que vai ganhar, Joyce? Ah, é óbvio, né? Ih, eu sou muito boa, vocês vão perder pra mim Pode acreditar Ih, tá treinando, tá treinando, é? Tá treinando, hoje já tem uma corridinha aqui, então bora lá pra corridinha, meu Eu já estou aqui embaixo Bora Ó, e aí? Já estão ansiosas pra essa nova atualização? Nossa, muito, Guter Estou muito ansiosa pra nova atualização, ih, é de verão, hein? Ih, veio, tá Ó, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, mano Vocês não vão acreditar Ih, é sobre a nova atualização Uhum Sério? É sério Agora eu quero ver quem vai ganhar Ai, ai, ai Ah, então tá, ó Eu não tô com nenhuma armadura aqui Então vai ser difícil Eu sou ruim aqui na Crazy Run, viu? Ih, a Joyce tá muito rápida, mano O que é isso, Joyce? Tá com hack Errou Tá ruim Bora, 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 bora Bora, bora, bora Cadê ela, cadê ela? Cadê ela? Não, não Falou que é bem rápida, não sei o quê Nossa, agora o Guter tá na frente Será que a gente vai perder do Guter, Joyce? Vai ser meio difícil, né? Ah, não, gente Não Já tô até aqui na água Eu caí Ih, todo mundo cai na água Eu também Vai, 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 vai Ah, nunca tá na frente Já era, já era Tá ganho, tá ganho Já era aqui, então, gente Cadê ela? Eu e a Joyce perdemos Ih, eu vou até olhar vocês aí, ó Ah, ó Ah, não, gente Já era, já era Vamos lá Uou, de primeira Credo, credo Ah, que pena Mas, então Eu fui em segundo, Guter Tá bom, né? Verdade Não, vou dar mais uma chance Pra vocês ganharem Aí eu vou dizer o que é a novidade, né? Se você não ganhar Ó, vamos aqui Vai começar a corridinha aqui, hein? Peraí, peraí Que eu vou atender uma ligação aqui E já volto rapidinho Peraí Galera, galera Como assim? Galera Elas nem sabem Elas nem tão Não tem noção nenhuma Que eu vou trollar elas, galera Deu certo, deu certo Então, vamos lá Vamos lá Ó, vai começar aqui, hein? Vai começar aqui Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Vai começar, Guter Foi, foi, foi Bora lá, mais uma corrida Vou ganhar Agora eu vou ganhar Vai ganhar? Ó, agora Agora, galera Comenta aí Eu vou ganhar Ixi Agora eu quero ver Agora tá brava Então, tá bom A Joyce tá ali que não para É verdade Eu acho que a Ghost Girl aqui vai ganhar Viu? Ó, a Ghost Girl vai ganhar, hein? Ó, eu acho que a Joyce vai ganhar agora Agora eu tô pulsando nela, hein? Ó, eu não acredito Se eu deixar ela ganhar Eu vou sair no primeiro lugar aqui, ó Vamos lá Não Oi, gente Todo mundo errou a porta Vocês precisam deixar eu ganhar, gente Porque, na verdade, eu falei que eu sou muito boa Mas eu não sou É, eu também não Estamos juntos nessa Porque, assim, eu não sou nada boa nessas portas aqui Eu erro tudo, Joyce Não acredito Não, 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 não Pera aí, Joyce Pera aí, espera, é nóis Ih, não acredito que a Joyce vai ganhar Ah, que pena Errou Ui, errei também Cadê tu? Cadê tu, Angel? Ah, cadê Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui, eu vou Vai, meu Deus Eu vou Ah, meu Deus Não, na água Todo mundo cai na água Agora não tem jeito Agora, por exemplo Eu tô na frente Vamos pra fé no pai Fé no pai Vai, 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 vai Não Nossa, a Joyce jogou agora A Joyce jogou Gente, ah, não, gente Ah, que pena Não, gente, olha só Estamos caindo tudo na água hoje, né Não, a Joyce vai ganhar Não acredito nisso Ah, eu não acredito Nossa Ela vai errar a porta Ih, eu vou ganhar Errou Não, foi a Anjo Eu ganhei Eu ganhei No fim foi a Anjo, velho Eu não acredito nisso Gente, eu ganhei ainda Ganhei um baú secreto Uou, eu também ganhei Vamos ver se eu ganhei A minha asinha secreta Vocês têm asinha Ih, eu tenho asinha, Guter Não acredito nisso Eu tenho Eu tenho uma asinha muito secreta Que só eu tenho Tu tem asinha roxa Eu não tenho, gente Eu não tenho Eu tenho uma asinha muito perfeita Vou até colocar ela aqui pra vocês Pra vocês babarem na minha asinha Bem bonitinha Bota aí, bota aí que você merece É a asinha da Anjo, né Uhul Que bonita Que bonita Eu quero uma dessa aí Até hoje não tem nem uma asinha, cara Tô triste Ah, sério? Tô triste, velho Tô triste Mas, como eu falei Que vocês iam saber Se ganhasse de mim Agora eu vou contar pra vocês O mistério Que tem aqui Uou Vocês já viram Me deu conta Me deu conta Ah, peraí, peraí Vamos lá na escola primeiro Que eu tenho que mostrar Gosto de mostrar Vocês viram que tem uns cartaz lá, né Sim Sim, aham Uhul E vocês estão ligados que é da nova atualização, né Sim Então, tem um mistério sobre ele Sério? Ah, o que vocês acham que é? O que vocês acham que é? Chuta Agora Não sei Não faz ideia E agora? Ó, um desses daqui Só um desses Só um desses Não vão nele, né Porque vem aqui Vem aqui, vem aqui Que vocês estão muito apressados Tô indo Vem aqui Senta aqui Senta aqui pra gente conversar Ah, vou sentar aqui Senta aqui Vamos lá Ó, um desses daqui Só um Tem uma passagem secreta Ih, sério? Aham E com ela Porque vocês acham que tem as imagens da nova atualização Porque a gente pode atravessar, hein É isso Sério? Vocês tem que escolher qual é desses daqui E tem que pular Vai lá Sério, Guter? Posso já? Verdade Verdade verdadeira Verdade verdadeira Meu Deus Eu tô sem fala aqui Será mesmo que é verdade? Será que é essa aqui? Será? Ih, tem seis, hein Qual que vai ser? Então tá Então tá Ó, Joyce Eu vou primeiro, Joyce Ó, uma tentativa de cada, hein Vai lá, vai lá Então tá Um, dois, três e... Ah Não conseguiu O meu roxinho doeu Eu vou tentar Vai lá, vai lá Vai, corre Vou lá, calma aí, gente Calma, vamos Foi no mesmo, Joyce Não Escolhe outro Ah, não Esse aqui Ah, não conseguiu Não conseguiu Gente, como é que eu consegui? Vamos lá, hein Tem que ter força de vontade Tenta de novo Então só pode ser esse aqui, ó Angel Tenta esse, tenta esse Então tá Eu vou pegar um impulso aqui Vou correndo Eu acho que vai, hein Vai devagar, hein Vai se machucar Eu acho que vou parar lá na baleia Eu acho que vou parar lá na baleia Vai lá, vai lá, vai lá Ai, meu Deus do céu A minha testa Pelo amor de Deus Tá quase Agora só falta mais três lá Qual será dos três agora? Quem será que vai pra primeira? Vai passar no portal, hein? Ai, ai, ai Vai, Joyce Eu confio em ti Eu acho que você vai passar no portal Vamos ver, vamos ver Eu vou tentar Peraí Deixa eu me concentrar E vamos ver se dessa vez eu consigo Vai, vai lá Vou até olhar Nossa, que pulão Gente Como assim? Ai, só tem mais dois Quem será que vai acertar? Eu vou escolher Eu vou escolher uma coisa bem legal Que eu gosto bastante Que é férias Então vamos lá Eu vou pegar um impulso aqui E vou lá pro portal Agora vai Lá pra ela, lá pra ela E um, dois, três E Não conseguiu O que que tá acontecendo? Não deu Então a Joyce vai pro portal Ó, agora sobrou só esse, hein? Será? Será que vocês vão conseguir? Eu acho que vão Eu acho que é esse Eu acho que é esse Agora elas conseguiram Elas conseguiram Gente Eu vou até fazer uma dancinha, gente Ó, eu diria pra vocês ir junto, hein? Hã? Eu acho Será? Vão vocês, depois eu vou Vão vocês, depois eu vou Tá Então tá Um, dois, três E bora, Joyce Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Parece que vocês caíram Na trollagem do Guter Ai, eu falo Fundo ainda Não acredito Guter Ah, gente Uma brincadeirinha Ô, vão ficar bravos comigo Ah, não Eu não aceito Pria, Guter Mas eu tô muito ansioso Você trollou a gente Eu sei, eu sei Vocês estavam muito ansiosos Pra nova atualização Eu sei também É, Guter Eu jurava que eu ia entrar no portal E ia direto pra atualização Da esfera de verão Pouco, sai a atualização Não é mesmo, galera? Ó, eu tenho certeza Que já já vai sair essa atualização E fica ligadinho, então No canal de todo mundo aqui Da Angel, da Joyce Pra você receber Todas as novidades De PKCD Não é mesmo? É isso aí, gente É isso aí Então é isso, pessoal Muito obrigado a você Que assistiu até o final Um beijão pra vocês Dá tchau, tchauzinho aí, Joyce Tchau, gente E você, Angel Tchau, tchau, galerinha Até mais Tchau, tchau Tchau